De meiotão e Xavi, lá no fluxo da favela Usa escape cromado pra Xaviá, é só a beca Ela me perguntou aonde é o Mandela Eu respondi, monta na garota só assim Ela de carro do ano, cheio de dinheiro no curso Pode garantir que os moleque é o duro E não pode esquecer, que não pode se apegar Pelo meu bonde, se apaixona de meiotão e Xavi Lá no fluxo da favela Usa escape cromado pra Xaviá, é só a beca Ela me perguntou aonde é o Mandela Eu respondi, monta na garota só assim Ela de carro do ano, cheio de dinheiro no curso Pode garantir que os moleque é o duro E não pode esquecer, que não pode se apegar Pelo meu bonde, se apaixona E não pode esquecer, que não pode esquecer, que não pode se apegar De meiotão e Xaviá, lá no fluxo da favela Usa escape cromado pra Xaviá, é só a beca Ela me perguntou aonde é o Mandela Eu respondi, monta na garota só assim Ela de carro do ano, cheio de dinheiro no curso Pode garantir que os moleque é o duro E não pode esquecer, que não pode se apegar Pelo meu bonde, se apaixona De meiotão e Xaviá, lá no fluxo da favela Usa escape cromado pra Xaviá, é só a beca Ela me perguntou aonde é o Mandela Eu respondi, monta na garota só assim Ela de carro do ano, cheio de dinheiro no curso Pode garantir que os moleque é o duro E não pode esquecer, que não pode se apegar Pelo meu bonde, se apaixona Ramon RC, de novo ele Ramon RC, de novo ele Amor